A Arya tá fazendo a dança da Vandinha? Ela parece um robô! Olha isso! Com licença, você tá no meu caminho! Uau! E ela vai pra lata de lixo! Eu tô tão envergonhada! Eita, que fedor! Eu tô toda descabelada! Eca, o que que é isso? Ups, foi sem querer! Deixa eu limpar! Ups, o que é isso? Eu vim te dar algo! Um caixão? Eu espero que não tenha nenhum esqueleto aí dentro! Isso deve pertencer à própria Vandinha! Ah! Aonde ela foi? Acho melhor eu ver essa caixa! Vamos ver o que é que tem dentro! Uau! Tem tanta coisa legal! Uh! Vou começar com o cabelo! Meu cabelo é tão teimoso! Ah! Desisto! Ah! Eu tô tão sem esperança! Ah! Isso faz cócegas! Olha quem tá aqui pra ajudar! O mãozinha é muito forte, mesmo que seja só uma mão! Olha! Ele consegue mover a escova sozinho! E agora, esse pequeno pente! Uau! Você arrumou meu cabelo! Isso é tão incrível! Mas tem algo faltando! Ah! Tive uma ideia! Olha só esses longos pedaços de papel crepom! Enrole e corte em tiras! Depois, coloque em uma tigela com água! É hora de misturar! Vai virar tinta de cabelo! Agora, a área pode mergulhar o cabelo ali! Parece que eu tô num salão! Acho que tá bom! Uau! Eu tô começando a me sentir mais eu mesma! Espera! Eu tenho uma ideia melhor! Tranças! Isso sim é meu estilo! Ok! Vamos ver o que vem a seguir na caixa de beleza! O que é essa coisa estranha? É um modelador de bigode? Deixa eu tentar! Acho que não é pro bigode! Estamos tentando ser a bandinha aqui, lembra? E não o Gomes! Isso é muito legal! Espera! O mãozinha veio te dizer que é pra sobrancelhas! Ups! Eu não sabia! Assim, né? Uau! Acha que tá funcionando! Olha essa sobrancelha! Que legal! A única maneira de conseguir a aparência do olho de gato é com a ajuda de um rabo de gato! Use isso como um guia pra desenhar uma asa! Assim mesmo! E agora, você tem o delineador mais legal de todos! O mãozinha aprovou, hein? E agora? Sombra? Você vai fazer o mãozinho espirrar! Eu tô começando a parecer a bandinha! Espera! E as minhas roupas? Talvez eu tenha algo bom no armário! Vamos ver! Hum... Colorido demais! Muito brilhante! Tudo é muito colorido! O que ela vai fazer agora? Hum... A cortina tá se mexendo? Quê? O mãozinha tem uma ideia! Hora de improvisar! Vamos começar essa festa! Vou transformar essa cortina em um vestido! De agora em diante, meu nome é Vandinha! Todas essas coisas felizes estão me impediando! Eu não tô com cócegas! Olha pro cabelo ruivo dessa boneca! Está machucando meus olhos! E que tipo de modinha é essa? É hora de mudar as coisas! Pra começar, remova todos os acessórios brilhantes antes que queimem os olhos dela! Em seguida, limpe o rosto com uma pasta de dente preta! Tem sabor de carvão! O favorito da Vandinha! Haha! Faça uma boa massagem! E agora, limpe com uma esponja! Tão fresco! Odeio essa maquiagem colorida! Temos que remover isso também! Comece com as sobrancelhas e depois as sardas! Não é apenas um removedor de maquiagem! É um removedor de rosto! O que você fez com o rosto da boneca? Cubra tudo com uma espuma! E agora, até os olhos dela sumiram! Isso vai ter que servir por enquanto! Eu tenho que arrumar o cabelo dela primeiro! Vou alisar um pouco! Odeio esses cachos divertidos! Deve ficar reto como o meu! Ainda precisa de algo mais... Eu sei! A boneca também precisa de tinta de cabelo! Despeje um pouco de condicionador em uma tigela e misture com tinta preta! Só o preto serve, claro! Lá, lá, lá! Que dia divertido! Opa! Tropecei! Você está indo direto pro Poço da Miséria! Aqui vamos nós! Eu acho que já chega por hoje! Vamos levantar! Cabelo perfeito! Mas eu queria que ela ficasse um pouco mais pálida! Tinta branca é a chave! Passe a esponja por todo o corpo da boneca até que ela esteja totalmente coberta de branco! Trance o cabelo e comece a desenhar o rosto dela de volta! Não se preocupe! A bandinha não é cruel o suficiente pra deixá-la sem rosto! Mas é claro que o rosto deve ser feito apenas com cores escuras! Dê aos olhos um pequeno detalhe! E adicione um pouco de brilho! Só um pouquinho já basta! Essa boneca acabou de se tornar uma réplica exata da bandinha! O mãozinha quer dizer que você fez um bom trabalho! O antigo quarto da bandinha é um pouco colorido demais! Melhor se livrar de todas essas coisas fofas e substituí-las por esqueletos e caveiras! Eles são muito mais divertidos! Quem precisa desses pôsteres coloridos? Tenho que trocar tudo isso! É, carrosa demais! Agora melhorou! O que é que você tá olhando? Ahá! Isso tá me dando uma ideia! Todo esse branco tá me dando dor de cabeça! Então vou cobrir isso com papelão! Mas ainda não terminei! Vou deixar mais especial adicionando encosto! Não, não é uma árvore de bambu! É um estilo único! Agora vou pintar de preto, claro! Nenhum marrom deve ser deixado para trás! Vejam meu lindo trono! Eu sou a rainha da escuridão! O que o mãozinha tá fazendo? Acho que tá tentando enviar uma mensagem pra bandinha! Que isso? Essa lâmpada é muito suave e doce! O mãozinha tem uma sugestão! Ah, aranhas! Entendi! Isso vai ajudar a alcançar a minha estética sombria! Ufa! Isso não é pra quem tem aracnofobia! Mas pra meninas como a Vandinha, os insetos podem fazer uma boa decoração! Colar todos juntos fez um abajur melhor! Prontinho! Esse abajur vai assustar tanta gente! Olha que rosa linda! Eu odeio isso! Eu só quero o caule preto! Isso! Vou colocar na parede! Aqui! Outra rosa! Bem, não acho que a Vandinha vai mudar de ideia! Agora não é hora de brincar! Ela só quer os caules! Mas eu até entendo ela! Olha que bela decoração! Hã? Pra que serve essa corda? É um tipo de mosquiteiro, aparentemente! Olha o novo quarto da Vandinha! Esses morcegos vão fazer companhia a ela de noite! E todas essas buchigangas devem estar amaldiçoadas! Tenho certeza de que ela dormirá tranquilamente em um quarto como esse! Afinal, ela é a rainha das trevas! Ah! Eu amo café coado! É melhor eu me preparar pra escola! Vou levar minha boneca comigo! O mãozinha tem algo a dizer! Quê? Você quer vir comigo? Acho que ele acha sua bolsa ridícula! Ele não quer entrar! Tanto faz! Você tá certo! Isso vai pro lixo! Oh! Olha essas folhas de feltro! É hora de criar! Depois de cortar as folhas nesse formato, cole-as! E adicione um zíper na parte superior! Cubra com cuidado! Agora, a bolsa dela parece uma lápide! O mãozinha tá mais do que feliz em entrar aí! Não se esqueça da sua mini boneca! Hora de ir pra escola! Preparem-se! A escuridão está chegando! Ha! 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 A Vandinha está chegando! Hã? É aquela... Vandinha? Ei, meninas! Eu tenho uma surpresa pra vocês! O que tem aí dentro? Por que vocês não checam? É uma inundação de aranhas! Ah! Não! Que nojento! Eu não aguento isso! Eu gosto de vingança servida quente com um pouco de dor! Nãoojando! Nãoojando! Obrigado.